Atriz p******a hoje é streamer de amanhã. É, não, é muito mais inteligente você ser streamer do que ser atriz p******a. Porque quando você é atriz p******a, você transmite um ar de sujeira, né? Quando você é atriz p******a, você pega os caras que são pervertidos, tarados, completamente tarados, entendeu? Agora, quando você é streamer, você passa pro cara uma falsa sensação de proximidade e afeto, né? Como se a streamer ligasse pro cara que tá ali dando dinheiro, tá ali assistindo ela todo dia. O cara fica sonhando que um dia ele vai ver ela pelada e não vai ver. Então liga pros primes, né? Ó, claro que liga, eu respondo todo mundo, pô. Essa mulher não responde ninguém, fica uma sentada na banana e os caras ficam lá babando o ovo delas. Essas meninas ficam fazendo essas lives, também são patéticas. Não, é ridículo, essas mulheres são ridículas. Ridículas, ridículas, ridículas. E não há o que a Twitch faça, não vai conseguir mais acabar com isso. E é engraçado que as próprias meninas tinham que estar se voltando contra essa merda. Não, elas ficam falando, não, o direito da mulher empoderada de fazer o que ela quiser. Se ela quiser mostrar a t*** na plataforma, ela tem que poder mostrar a t*** na plataforma. Fala assim, beleza, então ninguém vai assistir vocês. É, cara, porque, tipo assim, eu acho que as meninas tinham que se juntar e pegar o apoio de outros streamers também. Falar assim, ó, essa p*** tem que acabar. Porque, tipo assim, por mais que você não queira esses psicopatas na tua live, porque esses caras são tudo psicopata. Né, você vê a quantidade de psicopata, a m*** tem 20 mil primes. Por mais que você não queira esses caras na tua live, é... a Twitch acaba divulgando os canais que são maiores. A Twitch só divulga quem é maior. As pessoas só entram na live... Eu sigo um monte de gente. Toda vez, todo dia de manhã que eu entro, tá a mulher na banana. Todas elas na banana. Eu abro a Twitch de manhã, tem um monte de gente online que eu sigo. Mas a Twitch tá divulgando as mulheres que tão na banana. Né, aí quem é que vai assistir as outras meninas que tão lá jogando videogame? Que tão conversando? Ah, 100 pessoas. 50 pessoas. Né, nunca vai crescer. A não ser que você esteja disposta a meter um decote, ou fazer live de calcinha, sei lá. Não sei, a faie é um ponto fora da curva. Porque não é normal, né? As meninas não conseguem. Você vê aí uma porrada de live com um monte de menina que não consegue. Nego não assiste. Não, o problema é delas. Desde que... De que essas paradas não deveriam ser permitidas na plataforma. Não é pra ser permitido, cara. Aí a Twitch vai premiar. Ah, pô, vamos premiar os maiores streamers do ano. Vai ser tudo as mulheres na banana. Um monte de atriz por... Pô, parabéns. Vai lá. Ah, é o Alanzoca? Não. É a... E é tudo de ruim, cara. Envolve, pô, putz... PD... Sérgio. Conteúdo... Semi-explícito. Música merda. Que é sempre acompanhado de um trap merda. De falando que bate nas mulheres, que bate na bunda das mulheres. De bandido, que come as mulheres. Que zoa a mulher. Acompanhado de música merda. E de assunto merda também. Ridículo, cara. Pô, a mim eu proibia essa porra. Vai sentar na banana na casa do c... Acabou essa merda na Twitch. Agora, se a Twitch proíbe, elas... Elas vão brigar... Pelo direito de continuar na Twitch. Elas não vão com uma plataforma de... De... Porque elas acham que elas não são... Elas acham que elas não tão fazendo put... Elas vão chorar, vão gritar, vão espernear... Que não é possível, que no mundo de hoje... Ela não possa pintar a put... Caída dela na internet. E a outra coisa, cara. É uma parada muito fácil de você ganhar dinheiro a Twitch. A Twitch é muito fácil. Pra essa mulher é muito fácil. A mulher bota ali... Live mais de 18 cabaré. Aí já fica ali. Jogando cabelo. Caralho, com a roupa de dormir. Aí, porra, ouvindo aquele trap merda. Aí o nego fica assim... Aí, cara, já pegou quantos numa noite? Porra, já traçou com dois? Os caras tudo perguntando. Tamanho importa? Aí ela fica assim... Ai, olha, cara. Na verdade, tem que saber fazer. Não importa o tamanho do instrumento. Importa se o cara sabe usar. Aí os caras ficam tudo ali... Porra, vai pra casa do c... Aí a mulher tem lá. 10 mil. 5 mil pessoas. 6 mil pessoas. 10 mil pessoas assistindo. Prime, 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 prime. Tipo assim... O mundo é uma merda. As pessoas são merda. Só querem assistir merda. São idiotas mesmo. Não há o que fazer. Mas também tem... Um monte de criança nova... Que tá solta nessa p... Vendo essas mulheres. E aí? E aí? Qual a responsabilidade da Twitch nisso? Qual a responsabilidade da Twitch nisso? O moleque de 10 anos entra ali e fica vendo a... O dia inteiro sentada na banana. E aí? Não tem responsabilidade nenhuma? É engraçado que antigamente as mulheres combatiam sexualização. Não, mas combate. Até hoje... Elas combatem, cara. Se você botar sexualização num jogo, no Mortal Kombat... Nego vai reclamar. E eu até acho escroto. Sempre achei escroto isso. Mortal Kombat, Street Fighter. Mulher cheia de peito. Mulher com três peitos. Eu acho isso uma merda. Mas aí elas combatem isso. E vê... Tipo assim... Umas mulheres... Claramente... Sei lá... Eu não sei como definir isso, mas... Se aproveitando da imbecilidade, né? Dos homens. E tirando espaço... De outras meninas que tão fazendo ali a parada séria. Né? A garota chega lá e fala... Porra, cara. Eu preciso pra eu aparecer... Pra Twitch me divulgar. Eu preciso fazer uma live de biquíni? Eu preciso botar um peito... Um decote no peito? Tem menina que não tem nem peito. Ué... Mas é, cara. Os caras não assistem. Mas aí você vê... Você vê também que... Tem o outro lado. Pra que você quer esses caras na tua live? Né? Talvez... Talvez... Você possa tentar... Ah, o cara parou pra assistir tua live. Aí você passa uma mensagem bacana. Mas nunca vai chegar. Nunca vai chegar nesses caras. Os caras são... Vão ser psicopata pra sempre. E a Twitch tá ajudando nisso. A Twitch tá ajudando. Né? E os caras falam assim... Ah, se essa mulher não vai mostrar nada... Não vou... Porra que eu vou assistir essa mulher? Se ela tá só jogando aí no jogo. Aí o maluco entra lá e fala... Aí pira... Mostra o peito aí, pira... Aí a mulher... Pô, caralho. Moderação. Tira esse merda daí. Aí vem outro. Aí não vem de nude não? Tua pira... Aí o cara... Caralho. Aí manda moderação. Aí vem outro. Manda um caule. Ah... Deve ser uma desgraça, cara. Deve ser uma desgraça. E o pior de tudo é essa porra. A Twitch só divulga... Merda. Não tem nenhum rodízio. Né? A Twitch podia... Porra... Uma hora botar um cara na frente. Outra hora botar um cara na frente. Faz um rodízio. Não. A Twitch só divulga os maiores. É igual o YouTube. Né? E o que que alcança a massa? Merda. Merda. E no caso da Twitch, o pior de tudo é que é merda nociva. Porque a pessoa fica ali... O cara fica ali completamente... Ficam vegetando naquela merda ali. Porra, vendo a mulher sentada numa banana por 10 horas? Aí depois a filha da p*** vai dormir. Faz live dormindo. E tem 20 mil prime. Não, eu tô de saco cheio dessa mulher dançando em tudo quanto é lugar. É um caminho sem volta. Se você entrou ali em qualquer plataforma, Instagram... Você entrou, tem uma p*** de uma mulher dançando, tu clicou e já era. Já era. Vai ser só mulher dançando, mostrando a bunda, aquele strep merda de bandido, fazendo aquela linguinha escrota. É muito escroto, cara. É muito escroto. Todas elas querendo ganhar dinheiro. E tem 500 mil seguidor, 800 mil seguidor. Ah, é influência. É influência da minha p***. Fica mostrando a p*** da bunda influência. Se fosse uma p*** da mulher... Não, ela tá dançando. Pô, a mulher que estudou dança a vida inteira. Que fez balé clássico, sei lá. Não, é dança que simula c***. Pior que o El-Chan. Sem contar que tem um monte de menina que com certeza, se você olha assim, é a mais nova de 18. É, mas isso influencia, cara. Isso influencia, cara. Porque essas mulheres novinhas aí, esses caras, esses moleques novos, só pensa nessas merda, cara. Pois é, a mulher fica postando foto de calcinha, de... Posta foto de biquíni. Aí faz a dancinha. Porra, aqueles comerciais do TikTok irritantes, cara. Irritantes, 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 irritantes. Eu não aguento mais ver aquelas mulheres dançando na porra do comercial do YouTube, cara. Um saco aquilo, cara. Um saco. Aí se você vê, é tipo assim, a menina quer ganhar dinheiro. A menina lá tem 15 anos. Fala assim, porra, cara. É só dançar e mostrar a bunda assim. Aí eu sou gostosinha mesmo. Vou fazer essa merda. Vou ganhar dinheiro. Aí vem um monte de psicopata fazer proposta indecente na mensagem privada. Não, o que eu tô falando, cara, é que é difícil. Porque os caras pensam assim, ah, primeiro que já não joga nada. Né? Já tá streamando aí no sacanada de games. Dedo duro. Nunca zerou a série Souls. Pra que que eu vou dar o Prime nela? Nem vai mostrar o... Por que que eu vou dar o Prime nela? Não, eu vou dar não. Entre quem não joga nada. E eu... As duas não jogam nada. E uma fica... A doa fica... Cara, TikTok é uma coisa... É uma coisa extremamente idiota. E é... TikTok é uma ferramenta que só a mulher... Tem vez, cara. Quem é que vai querer ver o TikTok do... Do Lewandowski? TikTok do Neymar? Quem quer ver essa merda, né? Eu quero ver a... Ah, cara. Eu quero saber. Eu não sei. Eu não sei. Mas a facilidade... Mas a facilidade... De você... Fazer uma... Tudo bem. O soft... Hoje em dia. Deve fazer as garotas pensarem... Porra. Se eu apelar só um pouquinho aqui, né? Talvez eu consiga um... Um público a mais. Não sei, cara. Não sei. Mas deve ser foda você ter que... Você ter que apelar pra esse tipo de coisa, entendeu? É, não. É muito triste, cara. Porque... Tira o espaço completamente das garotas, cara. Tira o espaço completamente delas. Completamente. Pô. Já tem um preconceito do caralho com garota que joga. Não adianta falar que não tem, porque tem. Esses caras são chatos pra caralho. Não joga nada. Dedo duro. Gamer tag. Né? Performagem abaixo do esperado. Performagem sofrível. MDS. SLC. Já tem esses caras. Que é a maioria. Turma da combagem. Capitão combagem. Né? Já tem isso. Porra. E ainda tem o fato delas não conseguirem aparecer. E o psicológico das minas que faz isso deve ficar fodidão. Ah, deveu caralho. Essas mulheres não tão nem aí, cara. Essas mulheres faz rindo que tu não faz chorando. Psicológico com 20 mil prime? Quanto é que dá 20 mil prime? 120 mil por mês? Acho que deve ser 120 mil. Dinheiro e fama não é tudo. Caralho, cara. Mas... Tu acha que essas mulheres tão ligando... Cara, se a mulher se presta a fazer aquilo ali... Tu acha que elas tão ligando pra alguma coisa, porra? É porque na cabeça delas aquilo não tem nada de mais. O que é que a... O que é que tem de mais que ela tá fazendo ali? Não tá fazendo nada de mais. Ela tá com um decotezão. Com a roupa de dormir. E se o cara der um prime, ela faz uma dança. O que é que ela tá fazendo de mais ali? Ela tá simplesmente se aproveitando. Se ela estivesse fazendo o vídeo no xxx, ela não ia ter tanta visualização. O que nega ia abrir lá, é esse p*** aí mesmo, é isso aqui mesmo. Tá bom. Abriu e fechou. Vai pra outra. Mas é aquela porra. Na tweet, o cara tem acesso direto a ela. O cara fica ali na esperança dela ler uma mensagem. Porra, se eu der o prime, ela vai fazer não sei o que. Então o cara fica alimentando uma esperança. De um dia ser amigo dela. De um dia passar WhatsApp. É isso aí. Passar WhatsApp. Não, é coisa de doente, cara. É coisa de doente e de criança. É coisa de velho psicopata e coisa de adolescente, cara. E de criança. Por isso que eu falo. E aí, a tweet não tem nenhuma responsabilidade nisso? Sei lá. Sei lá. Na verdade, cada um é responsável por aquilo que... Cada um é responsável por si mesmo, né? Talvez se a mulher quer ser séria. E os caras não querem assistir mulher séria. Vai pra outro mercado, então. Vai estudar engenharia química. Porra, nego liga pra mim. Imagina pra essas mulheres. Nego liga pra mim, cara. Teve uma vez que o maluco mandou três ligações. Falei, cara, esse cara tá louco. No Facebook. Caralho. Aí eu peguei, tirei. Aí depois ele mandou uma mensagem. Fala aí, Baltar. Porra, tô com um problema aqui de... Fiz um overclock aqui na minha máquina. Caralho. Qual é o teu problema, cara? Cara, é... Você conseguir sobreviver na internet. Tipo assim, o que eu consegui fazer... Pô, foi um feito muito incrível, assim. Foi uma parada muito surreal, cara. Por mais que sejam poucas pessoas... Pô, eu consegui manter uma relevância, entendeu? São poucas pessoas. Mas eu não sou idiota. Eu não tô falando idiotice. E são poucas pessoas, mas as pessoas realmente seguem. Entendem. Debatem. E eu, cara... Caralho, eu... Eu durmo tranquilo, entendeu? Porque eu nunca induzi ninguém a nada errado, cara. Nunca induzi ninguém a nada errado. Nunca fiz ninguém comprar nada errado. Tenho certeza absoluta, cara. Nunca falei que algo ruim era bom. E nem que algo bom era ruim.